Ooooooooh... Clemente, hoje a gente vai falar de um cara que se chama Vincent Fournier. Vincent Fournier? Que que é esse cara, Gastão? Nunca ouvi falar dele na discografia mundial do rock! Ele começou com o Vincent Fournier, depois ele virou Alice Cooper. Você acha que a mãe dele ficou feliz ou não? Não! Aí chamou ele de Vicentinho e de repente virou Alice. Alice, que bom, você veio para o almoço! Sensacional, um dos caras que praticamente não criou o teatro dentro do rock, mas ele foi o cara que mais levou a sério aquilo, de fazer um show de verdade mesmo. De levar elementos teatrais para o palco. Mas Gastão, ele teve duas, três bandas antes de começar a se chamar... Antes da banda começar a se chamar Alice Cooper, né? Porque ele mudou de nome, mas... Mudou de cidade, mudou tudo, né? Mudou de cidade, tudo, né? Ele teve o Weir Wigs, ele nasceu em Detroit. Sim. A família dele morava lá no Arizona. Daí ele teve o Weir Wigs, ele teve uma banda chamada Spiders, que pelo jeito os caras já se vestiam todos de preto. Eles já tinham aquela... Já tinham aquela... Já tinham alguma coisa. E aí eles foram para Los Angeles, eles falaram... Ah, mas a gente tem que ir para Los Angeles, né? Tudo cola na Califórnia, vamos para lá. Claro, tipo, se não der certo a banda a gente pode ser à toa. Pode ser à toa no cinema. Pode fazer qualquer coisa lá. Aí a banda dele nessa época se chama Nas. Nas de N-A-Z-Z. Só que já tinha uma banda. Todd Rundgren, que é um cara famoso, já tinha essa banda. E eles falaram, puta, vamos ter que trocar de nome de novo. E aí que eles pegaram o nome artístico do Vincent Furnier, que era Alice Cooper. Ele fala que ele falou de brincadeira, assim. Que nome que nós vamos botar ali? Ele falou, por que a gente não chama de Alice Cooper? Como assim, né? E todo mundo estranhava, né? Porque eram cinco cabeludos, cinco marmanjos ali. E tinha um nome... Um nome de mulher? Mas será que era vocalista? Quem que é esse Alice Cooper? Quer dizer, no começo era o nome da banda. Depois acabou virando... Todo mundo associou ao vocalista da banda. Quer dizer, o Vincent. Chegou uma hora que ele passou a ser o Alice. E ele até registrou esse nome em cartório mesmo, de verdade. Ele mudou o nome de verdade. Acho que se chamasse ele de Vincent ali nos anos 70, ele nem respondia, cara. Não é verdade? Porque eu sei o seguinte. Ele chegou em Los Angeles, lá. Morando lá na Califórnia. O primeiro amigo dele já é um cara engraçado. Jim Morrison. Ele falou, pô, o Jim que me mostrou a cidade. Imagina o que aconteceu, né? Daí começou a fazer show com a nova banda Alice Cooper. Quem que iria descobrir um cara como Alice Cooper? Ah, o Mr. Frank Zappa. Só ele. Engraçado, ele investiu nos dois primeiros discos dele. Pelo selo do Zappa. O Zappa tinha um selo que se chama Straight Records. Sim. Straight é careta. Só pra você ver a postura do Zappa, né? Ele conseguiu botar os caras ali. Nesse selo. E lançou os dois primeiros discos. Mas não... Só o Zappa entendeu lá. O público não entendeu muito. Eu tava ouvindo os primeiros singles do Alice Cooper. São ruins. É engraçado, né? São... São... Aquela... Não tem aquela vibração que eles conquistaram depois, né? Não tinha chegado ainda. Não tinha amadurecido o som ainda. Não, não. Primeiro chama Pretty Is For You. Sim. Uma capa legal. Não tem vinil e tal. Que é de 1969. 69. É isso, né, cara? É isso aí. E ó, segundo esse aqui eu tenho. Chama Easy Action. É um disco legal, cara. Sim. Não vou dizer também que é um disco ruim, pelo amor de Deus. É um disco de rock bom. Mas ainda não era o que a gente ia descobrir do Alice Cooper, né? Easy Action. Aí tem um fator na vida dele que muda tudo, velho. Ele vai pra Detroit, que era a terra natal dele. Los Angeles ninguém entendeu. Ele falou, pô, Califórnia. Onde que estão curtindo um som mais pesado, mais chocante assim? Detroit. Onde moravam MC5, Stuggs e toda aquela galera... A gente até falou no especial que a gente fez sobre o MC5 Studios. Sim. Que quando Alice Cooper chegou lá ele chamou tanta atenção, né? Que as bandas ficaram... Perdendo espaço. Perdendo espaço, cara. Ao invés de aumentar o cenário de Detroit, não reduziu. Todo mundo ficou focado nele. Porque ele chegou, começou... Ele aperfeiçoou o lado teatral. Ele conheceu um produtor que foi essencial pra banda, que é o Bob Ezrin. Um cara que mudou o som deles, né? Sim. E teve a treta da galinha. A famosa parada da galinha. Sabe essa do show? Sim, né? Que ele falou que ele achava que a galinha fosse voar. Jogaram a galinha no palco. E ele jogou pro público achando que ela fosse voar. E ela caiu no meio do público e os caras despedaçaram a galinha. É horrível, cara. Daí ele falou assim... Pô, ela tinha pena. Eu achei que ia voar. Aí no dia seguinte um cara ligou pra ele, um repórter, falou pra ele... Vem cá, é verdade que você matou uma galinha no palco? Ele... Não, não jogaram. E falou... Não conta pra ninguém que as pessoas adoraram. Daí ele... Já saquei qualquer história. Aí que começou a ficar mais soturno. Porque o lance teatral era mais de cabaré. Sim. Aí começou a ficar mais filmes de terror, né? A pintura mudou. Mas eles se vestiam bem, tinham umas roupas legais, né? A banda era bem... Quem que cuidava disso, não? Então, na Califórnia eram GTOs, né? GTOs, que era uma banda que era... Eram os grupos da Pamela Debar, tinha um monte de grupo que eram amigas do Zappa, fizeram uma banda ali de brincadeira e elas que acabaram fornecendo as roupas pro pessoal do Alice Cooper. Aí que eles começaram a se interessar por umas roupas diferentes. E aproveitaram isso e levaram essa estética pra Detroit também. Sim. E aí eles dão muita sorte, porque assim, eles lançam... Forte não. Competência. Eles lançam um disco em 71 que chama Love To Death. Love To Death. Produzido por Bob Ezrin. E aqui tem uma música que simplesmente arrebenta nos EUA, que é a I'm 18. I'm 18 é muito boa. Um clássico da banda. É. Olha a carinha dos meninos, olha que simpatia. Tudo gente boa, todo mundo cristão, né? Todas pessoas educadas, de garbo. E todos com 18 anos ainda. Todos com 18 anos. Cara, por causa de uma música, na época tinha isso, né? Olha a pintura aqui. Essa aqui é demais, olha. O olhão da Alice Cooper. Vou mostrar pro Clemente, olha. Meu, muito legal. Muito legal. Com essa música, impulsiona a banda, todo mundo começa a falar de Alice Cooper. O cara faz turnê sem parar e já aproveita e lança o segundo disco já no mesmo ano. Que é o Killer. Que já traz, aqui ele mata a cobra e mostra o pau. Nosso pau. Aliás, né? Aqui está a nossa cobra. Nossa cobra. Não chega muito a ser uma cobra de Alice Cooper. Não chega a ser uma jibóia que nem a dele, né? Quer dizer, ele lança dois discos em 71 com muita inspiração, né? A ida pra Detroit então funcionou muito bem. Que engraçado, né? Na década de 70 os caras lançavam dois discos por ano, né? A gente tava falando do Kiss outro dia. Eu não... Também. Dois discos num ano só, né? Assim, fazendo turnê. Sim. Como é que os caras arrumavam... Acho que já tinham feito muita música antes, né? Começaram a tocar as músicas ao vivo. Deve ser isso, porque não dá tempo de compor e tudo mais. Ah, e tem outra coisa, né? O LP é um espaço reduzido, né? Tinha menos músicas, né? Também, é verdade. Oito músicas, nove músicas. Tem umas músicas grandes. É o seguinte, Clemente. Em 72... Ah, esse é o... Quase a consagração, né? Isso aqui, ó. Todo mundo que gosta de rock conhece isso aqui. Que é School's Out. Uma letra que ele fez... Ele já não era nem um pouco adolescente, mas fez uma música contra a escola, né? Sim. Que acabou sendo o hino da molecada. Deu certo. Segundo lugar na parada americana. Primeiro lugar na parada inglesa. Acho que é o maior hit dele, né? Eu acho que é um dos maiores. Pelo menos na década de 70, sim, né? Foi um dos grandes. Porque é I Made In também e do disco seguinte, que é o Billion Dollar Baby, que é esse aqui de 73, também tem um grande hit, que é No More Mr. Nice Guy. Aqui os caras ficaram muito grandes, cara. A banda já era Alice Cooper Band, né? Sempre foi o Alice Cooper Band. Começou como Alice Cooper, mas o Alice Cooper virou ele, então a banda virou o Alice Cooper Band. E aqui eles arrebentaram. É porque muita gente achava que era carreira solo, né? Mas não era. Era uma banda mesmo. Uma banda, cara. Uma banda com os... Todo mundo foi junto pra Califórnia como os amigos mesmo da banda. Quer dizer, não foi uma coisa montada, né? Ó, em 73, como ele lançou o Billion Dollar Babies, ele fez uma turnê que se chama Good To See You. Passou no... Good To See You Again. Passou nos cinemas, na época. Em 74. É engraçado, né? Eu não pude ver, sabia? Por quê? Porque eu era o menor de idade, Gastão, naquela época. Em 73? 74. 74. 73, Clemente. Vem cá, a banda brigando, hein? A banda que já tava brigando. Começaram a brigar o sucesso. Por que que acontece isso? Me explica, velho. A banda, quando chega no auge, geralmente dura mais um, dois discos, às vezes... Teorias. Alice Cooper era o nome da banda, mas também era o nome do vocalista principal. O que que todo mundo achava? Que ele era responsável por tudo. A banda devia ter ficado ensilvada. Então falou, ah, esse cara leva todos os méritos e nós estamos aqui trabalhando pra caramba. Entendi. Tem a ver. Todo mundo tomando todas. Já facilita, se você já tem uma verve ali meio briguenta, já exalta aquilo. Você cria um ambiente pronto para explodir, né? Exatamente, cara. Volátil. Volátil. Não parece a palavra que você tava procurando. Realmente, em 73 eles lançam mais um, hein? É. É. Que é o último disco com essa formação, né? Do Alice Cooper Band, que é o Muscle of Love. Sabe o que fala? Muscle. Muscle. Muscle do amor. Essa capa aqui era censurada. Ah, é? Tá ligado? Que tem os... Essa história aqui toda, quer ver? Vou até virar aqui. Acho que foi o primeiro disco... Fantástico Macaco aqui, ó. Esse burilo era um lendário. Não sei, eles botaram uma capa neutra depois, né? Essa capa aqui, não sei porque chocou na época. Foi o primeiro disco do Alice Cooper que eu ouvi. Esse aqui, o Muscle of Love? É. Sabe por que eu acho que você ouviu esse disco? O primeiro... Porque eles deram muita ênfase. Porque foi a turnê desse disco que veio pro Brasil em 74. É isso aí. E consideram o primeiro grande show internacional. Já tinha tido. Teve Santana, teve um monte de show antes. Mas... O Alice Cooper foi... E não, e outra, né? Ele tava no auge, né? Ele tava no auge. Fantástico. Teve um show pra censura, é isso mesmo? Teve um show pra censura. Pra poder liberar. Os caras obrigaram a fazer um show à tarde. Pra ver a temática. Proibiram algumas coisas. Ele queimava a bandeira americana. Não, não. Aqui não, querido. Sabe? Teve que fazer um show pra censura. E ele fez alguns shows no Brasil, né? No Palácio Anhembi. No Anhembi. Ele fez um pra... Foi a maior plateia que ele já teve em lugar fechado. O exército acompanhou ele e tudo. E depois ele fez um no teatro do Anhembi. Que foi um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Que era muito mais caro. Inclusive o ingresso. E eu lembro do clima, né? Que a gente não podia ir. Gostava do Alice Cooper, aquela coisa. Mas era, como eu disse, eu era menor de idade, né? Mas tinha um clima todo. O que que vai acontecer? O exército vai proibir. O Fantástico fazendo uma matéria sensacionalista com Alice Cooper. Cumpriram bem. Cumpriram bem. A cobertura da imprensa foi impressionante. Foi gigantesca. E, assim, quase que esse show não aconteceu realmente. Pelo clima que tava na época. Exatamente. Eles ficaram com medo. Aliás, quando começou o show. Lá pra 120 mil pessoas que falam que é. Teve problemas, né? Porque as pessoas começaram a chegar mais perto do palco. Eles tiveram que parar o show. Sim. Depois de uma, duas músicas. Eles pararam o show e quase não voltaram. Aí subiram o palco e falaram. Gente, para aí. Vai morrer alguém. Aliás, eu entrevistei Alice Cooper. E ele conta sobre o show. Ele fala que um dos shows que ele mais comenta. É justamente esse show no Brasil em 1974. O show mais do que qualquer outro show. Out of all the thousands of shows que nós fizemos, That show, provavelmente, que nós falamos sobre o mosto porque era tão bizarro. Era tão muitas pessoas lá. Indoors. E... 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 Eu não me lembro se eles não me lembram, se eles não me lembram, se eles não me lembram de novo. E não me lembram de nada, mas eu nunca me lembro de ver a cidade. Nós saímos o hotel, nós saímos a polícia paddy-wagons que nos gotamos para a gig, e voltamos para o hotel. Então, eu não me lembro de ver nada aqui. Porque você foi realmente a grande star de vir aqui. É, foi realmente, foi uma única. Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro de falar sobre esse show. Quando nós voltamos para os Estados Unidos, nós falamos de todas as outras bandas, você tem que ir para São Paulo, esse lugar você não vai acreditar. Que aliás foi o último show do Alice Cooper como banda, né? Exatamente. Por incrível que pareça, quando eles vieram aqui a banda já estava implodida internamente. Eles quase já nem se comunicavam, é engraçado, né? Engraçado isso. Todo mundo vem aqui falando, nossa, os caras estão no auge. Não, a banda já veio aqui já destruída. Destruída, cara. Tanto que eles voltam para os Estados Unidos e acabam. Tem dois caras da banda dele que fazem disco solo. O Alice Cooper pega todo o dinheiro que ele tinha, junto com o empresário, e faz um projeto chamado Welcome to my Nightmare. Que é o primeiro disco solo dele. Como o Alice Cooper. Ele falou, não vou largar o Alice Cooper. Não, meu. Eu que sugeri o nome agora, ficou para ele. E aí ele investe todo o dinheiro, gera um DVD. Era um negócio ultra-teatral. Esse aqui é o DVD que saiu, ó. Welcome to my Nightmare, em 1975. E aqui a história dele muda bastante. O que nos interessa é essa primeira fase aqui, porque eu acho que foi a fase que realmente catapultou o Alice Cooper e culminou esse começo de carreira dele com um show no Brasil. Claro. Que é o mais legal, né? Claro. E terminar aqui no Brasil é simbólico. É simbólico. É uma coisa... Gosta dele ou não? Adoro o Alice Cooper. Até hoje. Até hoje. E cara, é engraçado porque assim, ele que é cultuado como um dos mestres do metal, nessa época ele não era ainda metal, né? Rock and roll. Rock and roll. O que a gente chama de shock rock por causa do lance teatral. E nessa época ele também influenciou Keys. Ele influenciou todas as bandas, né? Sim. Depois lá no comecinho dos anos 80 que ele deu uma mudadinha, ele viu que o metal tava crescendo e até hoje ele se mantém como um vocalista quase metal. Sim. Acho que isso merecia um outro heavy level, né? Eu acho. Ele tem uma carreira tão grande. Ele tá hoje fazendo show, pô. Sim. E é uma figura extremamente simpática, Mr. Vincent Furnier. Merece o nosso respeito também. Com certeza. Alice Cooper. Pena que a gente não foi no show, né? Eu não era nascido, então não tinha como. Ehh... Ha 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 ha! ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto